Beleza pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve, dá o seu joinha, não esquece de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? As vezes você tem um receptor MediaBox B4 ou B3, B2, B1, você liga o receptor e aparece a atualização de software, aí você fica meio perdido lá, o que fazer, como proceder, então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que faz para atualizar o software, beleza? É um passo a passo, esse aqui veio lá da AFC distribuidora, você consegue esse receptor lá na AFC distribuidora para um preço bem bacana, vou deixar no link da descrição aí o telefone do WhatsApp e do Michael lá da AFC, para você adquirir o MediaBox B4 e também outros modelos lá, beleza? Então vamos dar uma olhada no vídeo da atualização do software, esse aqui veio pedindo também, que é um receptor novo, e as vezes o seu também está pedindo aí, então vamos ver como que é a procedência. Bom pessoal, estou aqui com o receptor MediaBox B4, é um receptor novo e ele pediu a atualização de software, deseja atualizar, colocar o OK, essa atualização é feita pela parabólica mesmo, é necessário que a antena esteja bem apontada, ou você pode fazer a atualização também pelo site da Sentry, usando o pendrive. Normalmente essas atualizações tem lá no site, caso o seu receptor não pedir, não é necessário ficar fazendo a atualização, caso você queira, só ir lá no menu do controle remoto, também lá no finalzinho, também tem atualização para você fazer por lá. Aqui no caso é que o receptor lhe pediu a atualização, então coloquei a atualização OK, para que o receptor funcione tudo belezinha, sem ficar travando, sem nenhum bug, sem nada, beleza? A atualização ela demora um pouquinho, o vídeo está um pouco, eu dei umas pausadas no vídeo, para que não fique muito longo, ok? E aí continua aparecendo, por favor não desligue da tomada, atualização software, após a atualização ele reinicia o aparelho, com a tela inicial do menu MediaBox, depois você pode usar normalmente o seu receptor, beleza? Então é só um vídeo aí para vocês aí, que tem o B1, B2, B3 e o B4, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!